Hoje amanheci pensando em você A saudade apertou, me fez chorar Tá difícil, não dá mais pra suportar Eu preciso achar um jeito pra te ver Já não posso mais ficar sem teus carinho Eu dependo dos seus beijos pra viver De repente eu me vejo tão sozinho Sufocado de desejos por você Não faz assim, volta pra mim Deixa eu te amar Não posso mais sofrer Não quero mais sonhar Não faz assim, volta pra mim Deixa eu te amar Quero esse amor pra mim Custe o que custar Já não posso mais ficar sem teus carinho Eu dependo dos seus beijos De repente eu me vejo De repente eu me vejo Não faz assim, volta pra mim Não faz assim, volta pra mim Deixa eu te amar Quero esse amor pra mim Custe o que custar Não faz assim, volta pra mim Não faz assim, volta pra mim Não faz assim, volta pra mim Obrigado.